Banda Gás Café Um contra-ataque eu armei pra você Foi difícil, mas tente entender Que eu te amo, te amo, te quero sem fim Entre o meio zagueiro que te impede a viver emoção Mas um pênalti eu sofri Agora só depende de mim Pra te fazer feliz Tira a tema O nosso amor é um lance forte Quero replay Tira a tema São vários anos do seu coração De paixão Tira a tema O nosso amor é um lance forte Quero replay Tira a tema São vários anos do seu coração De paixão Banda Gás Café Um contra-ataque eu armei pra você Foi difícil, mas tente entender Que eu te amo, te amo, te quero sem fim Eu triplei o zagueiro que te impede a viver emoção Mas um pênalti eu sofri Agora só depende de mim Pra te fazer feliz Tira a tema Tira a tema O nosso amor é um lance forte Quero replay Tira a tema São vários anos do seu coração De paixão Tira a tema O nosso amor é um lance forte Quero replay Tira a tema São vários anos do seu coração Tira a tema De paixão Tira a tema O nosso amor é um lance forte Quero replay Tira a tema São vários anos do seu coração De paixão Tira a tema O nosso amor é um lance forte Quero replay Tira a tema São vários anos do seu coração De hoje em diante eu não vou mais ficar Ficar aqui, já peguei minhas coisas, já tô dando fora Pra você entender, saber que eu sou alguém Que te amou nesse mundo como ninguém Estou indo embora, mas a culpa é sua De hoje em diante eu não vou mais ficar aqui Ficar aqui, já peguei minhas coisas, já tô dando fora Pra você entender, saber que eu sou alguém Que te amou nesse mundo como ninguém Estou indo embora, mas a culpa é sua Não me peça, não chores, me deixe sair Com você eu não quero mais ficar aqui Você me humilhou e quer voltar atrás Já sofriu bastante, eu não quero mais Não me peça, não chores, me deixe sair Com você eu não quero mais ficar aqui Você me humilhou e quer voltar atrás Já sofriu bastante, eu não quero mais E hoje em diante eu não vou mais ficar aqui Já peguei minhas coisas, já tô dando fora Pra você entender, saber que eu sou alguém Que te amou nesse mundo como ninguém Estou indo embora, mas a culpa é sua Não me peça, não chores, me deixe sair Com você eu não vou mais ficar aqui Com você eu não quero mais Você me humilhou e quer voltar atrás Já sofriu bastante, eu não quero mais Não me peça, não chores, me deixe sair Não me peça, não chores, me deixe sair A ideia de perder você Balança o meu coração Não consigo ficar longe nem mais um segundo Quando eu ligo você não está Me falam que você saiu Finjo que acredito, mas no fundo eu sei Que não quer me atender Quantas noites mal dormida Só pensando em você aumenta A saudade já não sei o que fazer Estou perdido e só me acho quando te encontrar Volta eu necessito desse amor Pois tudo que a gente sonhou Falta você pra se realizar Tenho tantos planos pra nós dois Deixe esse orgulho pra depois Deixe esse orgulho pra depois Deixe esse orgulho pra depois Melhor esquecer pra gente ser feliz Banda, cascavê, o veneno do forró Quantas noites mal dormida Quantas noites mal dormida Só pensando em você aumenta A saudade já não sei o que fazer Estou perdido e só me acho Quando te encontrar Volta eu necessito desse amor Pois tudo que a gente sonhou Falta você pra se realizar Tenho tantos planos pra nós dois Deixe esse orgulho pra depois Melhor esquecer pra gente enfim se amar Banda, cascavê, o veneno do forró Você vai embora e os meus sonhos vão contigo Esquecerás, esquecerás Sei que vou perder um grande amor e um bom amigo Me diz então Como vai ser Eu sem você Eu sem você Hoje na janela brilha o sol E mesmo assim Estou tão triste pois não sei Como vai ser Eu sem você Eu sem você E essa noite quase nem dormi Só em pensar Que fomos tão felizes E como vai ser Eu sem você Você vai embora e os meus sonhos vão contigo Me esquecerás Me esquecerás Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder um grande amor e um bom amigo Me diz então Como vai ser Sei que não adianta Sei que não adianta nem pensar Eu sem você Eu sem você Eu sem você Você vai embora e os meus sonhos vão contigo Me esquecerás Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder um grande amor e um bom amigo Me diz então Como vai ser Como vai ser Como vai ser Eu sem você 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 Bota Cascavel Cascavel Você vai embora e os meus sonhos vão contigo Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder um grande amor e um bom amigo Me diz então Como vai ser Você vai embora e os meus sonhos vão contigo Me esquecerás Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder um grande amor e um bom amigo Me diz então Como vai ser Como vai ser Eu sem você Eu sem você Eu sem você Eu sem você Se você não voltar Pra mim Pra mim Eu não vou conseguir Viver Viver Não quero mais ficar Assim Meu grande amor É você É, meu coração só quer você Eu Eu Já fiz de tudo pra esquecer Mas Falou mais alto essa paixão Vem 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 me tirar da solidão Meu Eu Eu sei que o erro foi só meu Vem 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 Perdoa o que aconteceu Eu Eu Estou querendo te encontrar Não 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 tem ninguém no teu lugar Se você não mudar Pra mim Eu não vou conseguir Viver Eu não vou conseguir Não quero mais ficar Assim Meu grande amor É você Se você não voltar Pra mim Eu não vou conseguir Viver Não quero mais ficar Assim Meu grande amor É você Meu Eu sei que o erro foi só meu Vem Vem Perdoa o que aconteceu Eu Eu Estou querendo te encontrar Não 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 tem ninguém no teu lugar Se você não mudar Pra mim Se você não mudar Eu não vou conseguir Viver Não quero mais ficar Assim Meu grande amor É você Se você não mudar Pra mim Eu não vou conseguir Viver Não quero mais ficar Assim Meu grande amor Banda Cascaveto O veneno do forró Vem Vem Semana Tô te esperando Vamos sair Tomar um chope Que é um lugar Depois Vamos te amar A lua tá linda A lua tá linda Se é pronta e logo Me dê um toque Meu amor Pro meu celular Que eu vou te buscar 10 horas 10 horas enquanto Chego aí Pode crer Eu vou te fazer feliz Essa noite Só vai dar Eu e você No cantinho No quarto de um hotel Nos amamos Com uma lua de mel É tanto querer Madrugada dentro Vou te beijar Fazer amor com você São as estrelas Olhando lá do céu Testimunhando o prazer Madrugada dentro Eu vou te beijar Fazer amor com você São as estrelas Olhando lá do céu Testimunhando o prazer Nande, Nandeo Eu amo você Nande, Nandeo Te quero, menina Te quero, menina Te quero, menina Eu vou te fazer feliz Essa noite Só vai dar Eu e você No cantinho No quarto de um hotel Nos amamos Com uma lua de mel É tanto querer Madrugada dentro Vou te beijar Fazer amor com você São as estrelas Olhando lá do céu Estimunhando o prazer Madrugada dentro Eu vou te beijar Fazer amor com você São as estrelas Olhando lá do céu Estimunhando o prazer Nande, Nandeo Eu amo você Nande, Nandeo Te quero, menina Nande, Nandeo Eu amo você Nande, Nandeo Te quero, menina Nande, Nandeo Nandeo A canção que eu estou cantando é pra ela, numa forma de mostrar o amor do meu jeito. E assim eu vou falar pro mundo de uma vez por todas que amo você. Coração está batendo forte em meu peito, de repente você entrou na minha vida. Quando dei por mim eu já estava apaixonado, eu adoro quando você liga, é gostoso ouvir a sua linda voz. Mas gostoso é ter você aqui do meu lado. Cada pedaço em você eu acho lindo demais, teu olhar me fala coisas tão belas. O que eu sinto por você cada dia aumenta mais, o amor está entre eu e ela. Cada pedaço em você eu acho lindo demais, teu olhar me fala coisas tão belas. O que eu sinto por você cada dia aumenta mais, o amor está entre eu e ela. De repente você entrou na minha vida, quando dei por mim eu já estava apaixonado. Eu adoro quando você liga, é gostoso ouvir a sua linda voz. O que eu sinto por você cada dia aumenta mais, teu olhar me fala coisas tão belas. O que eu sinto por você cada dia aumenta mais, o amor está entre eu e ela. Cada pedaço em você cada dia aumenta mais, o amor está entre eu e ela. Cada pedaço em você eu acho lindo demais. É fim de estrada pra nós Mas se me melhora assim Cansei de ser desprezado, largado, jogado, não dá mais pra mim Tô caindo fora, dessa vez eu juro que não volto atrás Cansei do seu jogo, quase fiquei louco, eu já sofri demais Não tem mais perto, meu coração caiu na real Seu jogo eu não vou jogar, nenhum assunto é amor, eu não costumo brincar É fim de estrada pra nós É fim de estrada pra nós Vai ser bem melhor assim Cansei de ser desprezado, largado, jogado Não dá mais pra mim 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 Cansei do seu jogo, quase fiquei louco, eu já sofri demais Não dá mais pra mim Não dá mais pra mim Melhor assim Cansei ser Desprezado Largado, jogado Não dá mais pra mim Banda Cascavel O veneno do forró Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras que eu falei Mas se você tem razão Mas não tem problema, nego Eu te amo mesmo assim Sempre te amei E sei que vou te amar até o fim Fui sempre assim Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir E se vou dormir Eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras que eu falei Mas se você tem razão Mas não tem problema, nego Eu te amo mesmo assim Sempre te amei E sei que vou te amar até o fim Foi sempre assim Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir Noite fria e outra vez estou aflito Coração cansado de ficar perdido A felicidade que eu tinha Já passou Falta desse amor Eu te encontro na canção Na minha solidão Invento você outra vez pra mim Vou passando as horas com a minha ilusão O fogo da paixão Ainda queima aqui dentro de mim Ainda queima aqui dentro de mim Eu juro Não sei te esquecer Eu juro Não dá pra viver E outra vez eu tô saindo E outra vez eu tô saindo E vou me encher a cara Da mesa de um bar Agora eu sou o cara E eu É o seu amor E quem me vê na rua Pela madrugada Se não me conhecer Não vai entender nada É o seu amor Carente de amor Obrigado por você Banda Cascavel Noite freia e outra vez estou aflito Coração cansado de ficar perdido A felicidade que eu tinha Já passou Na falta desse amor Eu te encontro na canção Na minha solidão Invento você outra vez pra mim Vou passando as horas com a minha ilusão O fogo da paixão Ainda queima aqui dentro de mim Eu juro Não sei te esquecer Eu juro Não dá pra viver E outra vez eu tô saindo E vou me encher a cara Da mesa de um bar Agora eu sou o cara E eu É o seu amor E quem me vê na rua Pela madrugada Se não me conhecer Não vai entender nada Sou Caride de amor Apergustado por você Ainda guardo dentro da minha carteira O seu convite amarelado pelo tempo São muitos anos que eu vivo recordando O triste dia que marcou o seu casamento Passou-se o tempo, hoje como está mudada Só no meu peito que não mudou quase nada Ainda tremo toda vez que eu te vejo Mas aumenta o meu desejo de você ser minha amada Eu sei que um dia você vai ser toda minha Enquanto vida eu te pego a esperar Há quanto tempo alimento esse sonho Pois sei que um dia ele vou realizar Não foi à toa que escrevesse no bilhete E o grande amor da sua vida era eu Ainda vejo lá no fundo dos teus olhos Que aquele lindo sentimento não morreu Passou-se o tempo, hoje como está mudada Só no meu peito que não mudou quase nada Ainda tremo toda vez que eu te vejo Mas aumenta o meu desejo de você ser minha amada Eu sei que um dia você vai ser minha amada Eu sei que um dia você vai ser toda minha Enquanto vida eu te pego a esperar Há quanto tempo alimento esse sonho Pois sei que um dia você vai ser minha amada Pois sei que um dia ele vou realizar Banda Cascavel O veneno do forró Arrume a mala e dê o fora Eu não tô nem aí Vá embora eu não quero Mas você aqui Pegue um voo pra bem longe E nem se lembre de voltar Quando você se lembrar de mim Já vai ter outro em seu lugar Não precisa me falar Através dos teus amigos Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo na verdade Que você não me quer mais Eu também estou sabendo Só não gostei de você ficar me escondendo Ninguém é obrigado a ficar com ninguém Só acho que foi covardia Você mentir pra mim Tudo bem Seja feliz no seu caminho Que eu vou Procurar o meu Que eu vou Procurar o meu Arrume a mala e dê o fora Eu não tô nem aí Vá embora eu não quero Mas você aqui Pegue um voo pra bem longe E nem se lembre de voltar Quando você se lembrar de mim Já vai ter outro em seu lugar Arrume a mala e dê o fora Eu não tô nem aí Vá embora eu não quero E nem se lembre de voltar E nem se lembre de voltar E nem se lembre de voltar Pode ser tarde demais Eu não vou te aceitar Chega de ficar te esperando E esta dor me torturando Sem saber se vais voltar Você só veio meus sentimentos Desta vez vou dar um tempo Não vou mais te procurar Canta mais, foi você quem quis assim E deu todo o meu amor E você nem ligou pra mim Você foi o grande amor da minha vida Mas não vejo outra saída Nosso amor chegou ao fim Canta mais, foi você quem quis assim E deu todo o meu amor E você nem ligou pra mim Você foi o grande amor da minha vida Mas não vejo outra saída O nosso amor chegou ao fim Quando você vir me procurar Pode ser tarde demais Eu não vou te aceitar Chega de ficar te esperando E esta dor me torturando Sem saber se vais voltar Você só veio meus sentimentos Desta vez vou dar um tempo Não vou mais te procurar Canta mais, foi você quem quis assim E deu todo o meu amor E deu todo o meu amor E você nem ligou pra mim Você foi o grande amor da minha vida Mas não vejo outra saída O nosso amor chegou ao fim Ande a mais, foi você quem quis assim Bamba, cascavel O veneno do forró Por amar demais é que eu me encontro nesta solidão Por amar demais perdi a paz nesse meu coração Ele faz de mim o que bem quer e eu aceito tudo Ele é o dono do meu mundo Sem ele eu não sei viver Ele sabe que eu amo tanto e que não sou capaz De colocar outro em seu lugar e me deixar pra trás Diz pra todo mundo que me quer apenas como amiga Deus me mostre uma saída pra esse homem eu esquecer Esse amor só me tem feito chorar E eu não consigo apagar os nomes do meu peito Já tentei, fiz de tudo pra esquecer Mas o que posso fazer te amar demais é meu peito Esse amor só me tem feito chorar E eu não consigo apagar os nomes do meu peito Já tentei, fiz de tudo pra esquecer Mas o que posso fazer te amar demais é meu peito Onda Cascavel Ele sabe que eu amo tanto e que não sou capaz De colocar outro em seu lugar e me deixar pra trás Diz pra todo mundo que me quer apenas como amiga Diz pra todo mundo que me quer apenas como amiga Deus me mostre uma saída pra esse homem eu esquecer Esse amor só me tem feito chorar E eu não consigo apagar os nomes do meu peito Já tentei, fiz de tudo pra esquecer Mas o que posso fazer te amar demais é meu peito Mas o que posso fazer te amar demais é meu peito Esse amor só me tem feito chorar E eu não consigo apagar o seu nome do meu peito Já tentei, fiz de tudo pra esquecer Mas o que posso fazer te amar demais é meu peito Outra vez só vem você com essa história O que quer dar o tempo Tudo está se repetindo, nosso amor se consumindo Veio a tanto sofrimento Meu amor percebirei antes de pegar a estrada Decisão precipitada não vai te levar a nada Pode ser que você volte e não me encontre Te esperando na chegada Quando você quiser voltar Pode ser tarde pra nós dois Fica comigo, não se vá Pra não chorar pra não chorar depois Eu não suporto mais viver Com essa tua indecisão Toma cuidado que essa estrada é contramão Anda, gasta, 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 gasta Meu amor percebirei antes de pegar a estrada Meu amor percebirei antes de pegar a estrada Decisão precipitada não vai te levar a nada Pode ser que você volte e não me encontre Te esperando na chegada Te esperando na chegada Quando você quiser voltar Pode ser tarde pra nós dois Fica comigo, não se vá Fica comigo, não se vá Pra não chorar depois Eu não suporto mais viver Com essa tua indecisão Toma cuidado que essa estrada é contramão Quando você quiser voltar Quando você quiser voltar Pode ser tarde pra nós dois Fica comigo, não se vá Pra não chorar depois